Gente, olha só, no ano passado, em plena pandemia, ela resolveu raspar a cabeça. Aí, na hora que ela raspou a cabeça, ficaram em evidência as cicatrizes, que ela teve essa cicatriz em função de um acidente, que aconteceu quando ela tinha 9 anos, acidente na nossa BR-101, lá no norte do estado, pertinho de Joinville. Aí ela raspou a cabeça, as cicatrizes ficaram em evidência, e acreditem se quiser com isso, ela encontrou o caminho do sucesso na moda. É, eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Júlia Dias. Ela é modelo e vai contar melhor essa história para a gente. Júlia, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, obrigada eu pelo convite, pela oportunidade. Conta melhor essa história, porque ninguém melhor do que você mesma para contar a sua decisão de raspar a cabeça, de deixar em evidência as cicatrizes e tudo o que aconteceu na sua vida depois disso. Bom, como tu disse, com 9 anos eu sofri um acidente de carro, quando me mudava de Curitiba para Floripa, né? E esse acidente me deixou com algumas marcas pelo corpo, e essas cicatrizes, elas nunca foram um problema muito grande para mim. Eu sempre consegui lidar com elas da melhor forma possível. Mas eu realmente nunca achei que o mundo da moda seria um lugar que teria espaço para mim e eu poderia estar trabalhando como estou hoje. E com a chegada da pandemia, eu precisei me reinventar, procurar outras coisas para fazer e, enfim. E com a ansiedade do que estava acontecendo, eu raspei o cabelo. E a minha agência de Floripa entrou em contato comigo porque gostou do meu visual, me chamou para fazer parte do casting dela, a Andréa Damiani. E cá estou, ela me apresentou para São Paulo. A gente teve, fechou um trabalho, um contrato com a agência de São Paulo, a Way. Foi maravilhoso, abriu várias portas para mim. E agora eu estou trabalhando bastante como modelo. Num ramo que até então a gente só vê pessoas padrões, né? Com corpos padrões. E nunca imaginou que eu comecei a abrir portas para pessoas normais como eu e tantas outras que a gente está vendo agora nas televisões e nas publicidades, representando pessoas normais. Muito bacana esse depoimento dela, né, gente? Ela está fazendo uma grande campanha agora, ela está no ar. Você já deve ter visto essa campanha que ela está fazendo de uma grande empresa de produtos de beleza, de cosméticos, enfim. E quando você raspou a cabeça, você já disse há pouco que foi pelo nervoso da pandemia, por aquela situação toda. Mas você jamais imaginou que isso aconteceria, né? Jamais teve essa intenção? Não. Eu nunca imaginei que isso fosse trazer um trabalho como um modelo. Na verdade, eu raspei o cabelo pensando, agora a gente está na pandemia, se não ficar legal, tem tempo suficiente para crescer e eu me adaptar. E acabou que eu adorei, achei que combinou muito com o meu visual, me libertou muito, sabe? Trouxe a real Júlia, a tona, e isso foi muito bom. E trouxe também um trabalho muito maravilhoso que eu sempre tive paixão desde pequena e que eu não achei que fosse estar aqui trabalhando com isso um dia. Gente, olha só, a Júlia é de uma família que trabalha com moda desde que a Júlia nasceu. O mundo da moda, o mundo das confecções sempre esteve muito próximo de você, né? E ela dizia, a gente, vocês sabem o que eu faço aqui para entrevista, né? Outra gente conversava e ela dizia que sonhava com a moda, mas achava que não tinha corpo, porque ela não é longilínea, ela não é aquelas magrinhas, altas, enfim, tem quadril, né? E aí vivia no mundo da moda, mas em função dessa situação toda aí que a gente está contando é que o mundo da moda aconteceu para ela. E você continua, teus pais continuam na área de confecção, trabalhando com skate, né? Vocês fazem roupas para esporte. Conta um pouquinho dessa sua vivência. Sim, meus pais estão no ramo há mais de 25 anos com a empresa deles. Faz parte da minha vida desde o dia que eu nasci. Então, o skate, eu vi o skate, eu sou o skate junto com a minha família. E a gente trouxe, nessa mudança de Curitiba para Floripa, foi com o intuito de trazer a marca para cá, para se reinventar também. Então, a gente está no ramo há muito tempo. Floripa é o polo do skate hoje em dia. A gente está bem contente com tudo que está acontecendo, com o skate indo para as Olimpíadas. Estamos colhendo os bons frutos também. Mas você não parou de estudar, né? A gente, ela faz duas universidades ao mesmo tempo. Ela estuda secretariado executivo na Universidade Federal de Santa Catarina e faz relações internacionais na Unisul. E agora trabalha como modelo. Ufa! É muita coisa, né? As aulas estão acontecendo? Estão, né? Online? Então, online, de forma online. E você vai fazer tudo? Vai se formar? Vai continuar trabalhando? Você está com 23 anos? 23 anos. Vou continuar tudo ano que vem. Se tudo der certo, eu estou me formando. Nas duas faculdades? Nas duas. Eu entrei em um semestre de diferença entre uma e outra. E quais os planos daqui para frente? No momento, continuar com a carreira de modelo, que é algo que eu estou gostando bastante, está tendo uma repercussão muito boa, tanto para mim, quanto para outras pessoas que estão me acompanhando, estão se sentindo representadas. E no futuro próximo, eu pretendo estar trabalhando com ações sociais, organizações sociais, que é algo que me inspira muito, eu admiro muito. Então, e tem um pouco a ver com relações internacionais. Então, acho que esse é o caminho. Qual é a mensagem, Júlia, para quem está nos acompanhando, de tudo isso que você está vivendo aí, desde que você decidiu raspar a cabeça? A mensagem que eu sempre transmito, que eu sempre falo, que para mim é a mais importante, é que a nossa real beleza vem dentro da gente, ela está dentro de nós, ela é aquilo que a gente é, como a gente se comporta com o mundo e com as outras pessoas. E se você faz o bem, se você atrai o bem, ele vem para você e as coisas acontecem, influem naturalmente. Não tem muito mistério. Coisa boa. E a sua família toda, gente, no dia do acidente, ela disse aqui, ela estava vindo de mudança mesmo, eles estavam se mudando de Curitiba para cá. Estavam no carro a avó e seus dois irmãos, né? E você foi a que ficou com o maior, você teve o maior prejuízo, você que teve mais sequelas aí. Mas está todo mundo bem, família está todo mundo ok, todo mundo curtindo essa sua nova fase? Todos muito bem, a gente mora muito perto um dos outros, todos curtindo a fase, minha avó a ama, ela assiste a TV e sempre me manda mensagem, falando quantas vezes eu passei na TV. Então, a gente está todo mundo muito bem, melhor possível. Coisa boa. Julia, obrigada por estar hoje aqui com a gente. Linda, né, gente? Linda como ela disse, linda por fora e mais linda ainda por dentro, porque essa sua fala é muito importante, essa mensagem que você traz hoje aqui para a gente é muito importante para todos nós aqui no estúdio, está todo mundo prestando atenção, para quem está em casa, com certeza também, a gente está fazendo a diferença na vida de quem nos acompanha. Muito obrigada, um beijo no seu coração e vai dividindo com a gente, quando tiver novas campanhas, novidade, conta para a gente, você volta aqui para a gente dividir com o nosso telespectador também, tá bom? Obrigada, viu? Beijo, bom dia. Obrigada, querida. Bom dia para você também.